Música Bom dia, estamos brincando em um jogo fundamental, esse clima afetivo a gente vai deixar para a torcida mesmo, para a torcida do Botafogo, espero que nós possamos contribuir com a alegria para todos os jogadores do Botafogo com a vitória diante do Palmeiras, um adversário muito difícil, um adversário qualificado que vem de uma vitória, e eu acho que nós estamos trazendo também essa vitória de casa, acho que é um time grande, que nem o Palmeiras, claro, respeitando a equipe do Palmeiras, mas acho que a gente vai entrar em campo com o intuito de ir buscar os três pontos. Vamos, o Palmeiras é time grande, tem um investimento milionário, tem um dos melhores agentes do Brasil, até o campeonato paulista, transmissão ao vivo da TV do Homem inteiro, esse clima, esse ambiente, ele influencia exatamente de que forma no Botafogo, que teoricamente é o primeiro pobre da história, mas é um todo na casa. Acho que é um jogo muito importante, acho que você visou bem, a equipe que eu acho um prazer, que mais investiu, que mais contratou, não é uma equipe qualificada, já vinha qualificada, já assistiu uma equipe qualificada, não teve a base e contratou, se reforçou. Acho que é um jogo que todo jogador gosta de jogar, com o time cheio, com a torcida nos apoiando, eu tenho certeza que a torcida do Botafogo vai comparecer, vai nos apoiar, e acho que não tem participação maior do que essa, que é jogar com a torcida, nem foi rápido falado, com o jogo festivo, de pet, e espero que a gente possa contribuir para dar alegria para o setor do Botafogo. João Luiz, a gente sabe que o Condé não tem o Wesley para essa partida, ele opta por trabalhar a parte tática em momentos onde a gente não pode estar junto, faz parte do trabalho dele, do que ele atendida para o próximo jogo. O que você pode dizer para a gente, como é que vem esse Botafogo, o que muda ainda esse Botafogo para essa partida contra o Palmeiras? Tenho certeza que mais ligado a gente tem que estar, porque quando a equipe é grande, a gente não pode vacilar, não pode ter oportunidade, como nós tivemos no jogo passado também, depois de ter levado o gol, a gente, nós tivemos umas duas, três oportunidades que não fizemos, acho que o time grande para o Palmeiras, a gente não pode ter essa oportunidade focada, o que a gente quer a equipe vai estar mais focada. Acho que perdemos o Wesley, é verdade, mas temos peça de reposição, o Leandro deve ter ele só hoje para trabalhar aqui praticamente, onde praticamente viajamos, e ele tem outras formações também para passar o prêmio ao Palmeiras. João Luiz, a última partida o Botafogo perdeu, porém o Thiago Casdoso não fez nenhuma defesa, nem de baixo, médio, de alto, de felicidade, nem de médio, nem de alto, não fez defesa, as duas bolas foram acabadas entrando. Isso é um sintoma de que a cabeça da área, o setor de rolantes e a saca, a linha de bato, o sistema defensivo esteve muito bem, é possível repetir isso contra talentos individuais, contra fêmeas e etc. Com certeza, estamos preparados para isso, o treinamento de hoje foi em cima disso também, da qualidade dos atletas do Palmeiras, sabemos que a qualquer momento um jogador pode definir a partida, pode ir na jogada individual, e estamos preparados para isso. Eu concordo com você que o Thiago não fez nenhuma defesa no jogo passado, mas fui alertado que a principal jogada do Bragantino era a bola parada, a bola aérea, a gente tem um jogador alto, no centroavante, alto, que a bola era só ligação direta, estava preparado para isso, mas como eu falei antes, vacilamos, não sei se foi falta ou não, independente de se foi falta ou não, mas a gente tinha que estar ligado, porque foi avisado da bola aérea do Bragantino. Mas agora eu esqueci esse jogo do Bragantino, focado no Palmeiras, que é um jogo muito difícil, como já falei, vamos respeitar, claro, a equipe do Palmeiras, mas não vamos tentar, não vamos perder o Palmeiras não, a gente vai jogar de bola para a bola, estamos jogando em casa, então parece que é o resultado também. Vamos construir o seguinte cenário, hoje ou domingo, o jogo é hoje, o jogo é daqui a pouquinho, o que você tem a dizer para o torcedor do Botafogo que está te ouvindo aqui nesse momento? Que o torcedor do Botafogo venha, nos apoiar, acreditar que a equipe do Botafogo vai ser diferente do jogo do Bragantino, até porque nós estamos trazendo o resultado também, vamos buscar o resultado a todo momento, vamos ter que tirar proveito também do Palmeiras, o Palmeiras tem poucos dias de treinamento também, eu acho que é um valor que nós podemos tirar proveito, ter mais tempo de preparação, então para o torcedor do Botafogo, que está na equipe do Botafogo, afinal que se Deus quiser a gente vai conquistar os três pontos. O que é o torcedor do Botafogo? 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 O que é o torcedor do Botafogo?